Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como encontrar um determinado pacote de dados na rede CAN utilizando o osciloscópio. São pacotes de dados que levam informações de sensores que estão presentes nos automóveis, nas indústrias e em diversos sistemas eletrônicos. Fica aqui nesse vídeo que eu vou deixar ainda pra você esse material PDF show de bola com passo a passo de como trigar, decodificar e como encontrar um determinado pacote de dados na rede de protocolo CAN. E pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha e se você quiser turbinar sua bancada com equipamentos da Rigol, nós temos o link aqui abaixo e temos também diversos treinamentos em eletrônica. Bom pessoal, estamos aqui com o nosso protótipo de rede CAN, com o nosso sisteminha funcionando. Se você não conhece esse nosso protótipo, vou deixar um link aqui pra você do nosso primeiro vídeo, onde a gente explica o funcionamento desse sistema e de como os dados estão circulando aqui pela rede CAN. E hoje nós vamos fazer a pesquisa de um determinado pacote dessa rede CAN. Por que que isso é interessante, pessoal? Imagina que em um automóvel nós temos diversos pacotes que levam informações dos sensores pra rede CAN, pra essa comunicação CAN. Só que são tantos pacotes que a hora que eu trigar esse sinal aqui eu vou ver muitos dados na tela. Só que imagina que eu só quero saber se a temperatura do motor tá sendo enviada em um determinado pacote. E aí eu vou ter que ficar olhando todos esses frames pra poder achar esse valor de temperatura. Como é que eu faço pra achar isso? Existe um manual que as montadoras disponibilizam, um manual da rede CAN. Tá? Então esse manual de dados da rede CAN vai mostrar o que que cada pacote envia nesse par de fio trançado. O que que cada pacote traz dentro dele de informação. E pra eu saber que pacote é esse, ele possui um identificador. E esse identificador, ele tem basicamente duas funções. A primeira é determinar a prioridade que ele tem de envio na rede. Ou seja, quanto menor for o valor desse identificador, né? Quanto menor for o número desse identificador, maior é a prioridade dele no envio da rede. Então se tiver dois sensores querendo mandar informação na rede, aquele que tiver o menor identificador vai enviar primeiro. É basicamente isso. E a outra função dele é dar um rótulo pra esse pacote de frame, pra gente saber o que que ele carrega de informações lá dentro. É mais ou menos você pensar como a placa de um carro, né? É um numerozinho que a gente tem ali, que vai falar informações do veículo. É basicamente isso. Então essas são as duas funções do identificador de frame numa rede de protocolo CAN. Beleza? Então, no meio desse monte de pacote que tá circulando na rede, eu quero pesquisar um. No nosso protótipo, nós temos basicamente dois pacotes de frame circulando aqui, né? Como é um protótipo exemplo, a gente colocou dois pra gente fazer essa pesquisa. Então, a gente tem o pacote com o identificador 011 e um outro pacote com o identificador 022, tá? Esses números geralmente estão em hexadecimal. E a gente vai agora pesquisar esses pacotes. Então a gente vai imaginar que nossa rede tem 100 pacotes circulando, mas eu quero saber, eu quero encontrar, por exemplo, o pacote com o identificador 011. Beleza? O que que eu vou fazer? O nosso primeiro passo, pessoal, vai ser plugar as pontas de prova, né? No nosso barramento CAN. Então eu coloquei aqui o canal 1 do meu osciloscópio DHO 814, né? Que eu tô utilizando aqui um monitor externo pra que a gente possa enxergar melhor, né? O monitor tá conectado aqui na saída HDMI do osciloscópio. E também tô utilizando aqui, pessoal, um mouse, né? Esse mouse, ele é colocado aqui, o transmissorzinho do mouse é colocado na entrada USB aqui do osciloscópio. Então, canal 1 no CAN HIGH, canal 2 no CAN LOW. Segundo passo vai ser a gente ajustar a escala vertical e horizontal aqui do nosso osciloscópio. Então eu vou colocar aqui o canal 1 em 1 volt por divisão. No nosso segundo passo, 1 volt por divisão. Canal 2, 1 volt por divisão. Bacaninha. E vou ajustar a nossa escala horizontal pra 20 milissegundos. Clico aqui no H e venho em escala, 20 milissegundos. 20 milissegundos. Lembrando que esse passo a passo eu vou deixar pra vocês baixar no PDF, beleza? Então fiquem tranquilos que depois é só ver o PDF que tá show de bola. Agora no nosso terceiro passo, a gente vai em Trigger. Veja, pessoal, que já tá circulando um monte de pacote aqui, tá? Então tem um monte de pacote circulando, mas eu quero encontrar um determinado pacote. Que nem eu disse, a gente vai encontrar o pacote 011. Então beleza, clico em Trigger, venho aqui em Tipo e Edge. Aí eu vou selecionar Protocolo CAN, simples, beleza? Vou colocar em Normal aqui, o Sweep, a varredura, tá no automático, vou colocar em Normal. A fonte de medição tá em Kana 1. Kana 1 a gente colocou em qual barramento? KAN High ou KAN Low? KAN High. Então eu vou deixar o tipo de sinal como KAN High. Aqui o Bald Rate, pessoal, a gente tá em 125 kbps, mas aí você vai colocar na taxa de transmissão do seu sistema. Aqui a gente tá no level do Trigger, eu vou colocar em 3 volts. No primeiro vídeo dessa série eu explico o porquê, então 3 volts. Bacaninha. E aqui, pessoal, é que entra a grande sacada. Quando eu quero trigar esse sinal? A gente vai pesquisar um sinal, então eu quero que o Trigger pegue o determinado pacote que eu quero pesquisar. Então eu vou colocar que ele vai trigar quando ele encontrar um determinado identificador de frame. Perfeito? Então eu vou clicar aqui nessa setinha e vou colocar Frame ID. No vídeo passado a gente fez pelo SOF, que é o Start of Frame, pelo início do frame. Agora não, agora a gente vai fazer pelo Frame ID, que é o identificador do frame. Então eu clico em Frame ID e vou vir aqui e vou colocar, deixa eu limpar aqui, eu vou colocar aqui o valor do meu identificador. Qual que é o valor do meu identificador que eu quero pesquisar? É o 011 em hexadecimal. Então eu tenho aqui a opção de busca por binário e por hexadecimal. Então eu vou vir aqui, vou colocar em hexadecimal, vou colocar 011. E vou dar um OK. Perfeito? Tudo configurado. Vou sair aqui da tela e ele já vai segurar ali pra mim o frame que possui esse identificador. Quer ver só? Eu vou expandir aqui a visualização do sinal. E ele já está me dizendo, olha, esse pacote aqui, esse pacote aqui tem esse identificador, que é o identificador que você pesquisou, o 011. Tá, beleza. Mas tem como me mostrar os dados escritos aqui? Ou seja, você quer decodificar aqui? Opa, vamos decodificar esse sinal pra que o celoscópio traduza, né? Esses níveis lógicos altos e baixos aí. Então beleza. Então vamos vir aqui na catraquinha e vamos fazer a decodificação do sinal. Catraquinha, decode, venho aqui em bus type e vou colocar em protocolo CAM. Em protocolo CAM eu vou colocar a fonte de canal 1, o balde rate aqui está em 1 mega, a gente vai colocar aqui em 125 kbps, o formato vou colocar em hexadecimal, o threshold vou colocar em 3 volts e o sinal em CAN HIGH, né? Canal 1 está em CAN HIGH. Maravilha, vou vir aqui em bus status e vou dar um ON. Olha lá, pessoal. Olha que maravilha. Então o Trigger achou pra mim esse pacote que eu estava procurando. Olha lá. Então eu coloquei ID11 na pesquisa e ele me deu. Olha, David, esse aqui é o pacote que você está procurando. Então os dados que você está procurando estão dentro desse pacote aí. Pode pesquisar, meu querido. Fica à vontade. Está aí. De mão beijada pra você. Então o osciloscópio faz isso pra gente assim, numa facilidade incrível, né? Então vamos pesquisar um outro pacote agora. Vamos pesquisar o pacote 022. Tá? Isso em hexadecimal. Vamos lá no Trigger, ó. Vem aqui no Trigger. Aqui no Frame ID eu vou trocar aqui, ó. Cliquei aqui no ID, né? ID aqui, que é o identificador. E eu vou colocar aqui, ó, o 022. Prontinho? 022, vou dar um OK. Prontinho, vou sair aqui. Opa, olha o Trigger aqui, ó. Já encontrou o pacote com o ID22. Olha que bacana. Show de bola. Então é simples, é fácil. É fácil pesquisar e encontrar na rede CAM um determinado pacote que contém uma informação. E aí aqui dentro, né, desse pacote, a gente vai ter muitas informações aí circulando, né? Olha só, eu tô mexendo aqui a rotação do motor aqui, ó. Olha só, mexendo aqui, ó. Tá vendo que bacana, ó? Tô mexendo a rotação e aqui tá mexendo, ó. Mexer a temperatura do motor, ó. Olha que bacana. Então com esse osciloscópio, com essa técnica de pesquisa, eu vou direto ao ponto pra encontrar um determinado pacote de dados na minha rede CAM. E pra você que chegou até aqui, eu vou deixar em algum lugar dessa tela ou na descrição do vídeo o link pra você baixar aí o nosso material em PDF e poder aí seguir passo a passo pra fazer todas essas medições que a gente mostrou aqui no vídeo. E se você não é inscrito no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal e se você quiser mais informações sobre produtos da Rigol, nós temos os links aqui dos distribuidores da Rigol no Brasil e temos também, pessoal, links de treinamentos em eletrônicas. Se você quer estudar eletrônica, clica no link aqui abaixo e você vai ter diversas informações aí sobre os treinamentos que a gente oferece. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.